Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. O Timão prepara o anúncio da chegada de Ramon Dias para essa terça-feira. Contrato até dezembro de 2025. O Argentina e sua comissão técnica terão um custo mensal de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Será o técnico mais bem pago do Corinthians desde Vitor Pereira, que na oportunidade embolsava R$2 milhões mensais. Os R$2 milhões equivalem ao mesmo salário que o Ramon Dias tinha nos tempos de Vasco. O técnico argentino aceitou uma redução para trabalhar no Timão. Desde a saída do Vitor Pereira passaram pelo Corinthians com salários menores. Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Antônio Oliveira. Importante contar que o auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, que estava na Europa curtindo os dias de férias, já fez uma postagem nos stories com uma foto no avião indicando que vinha ao Brasil. Eles devem ser anunciados nas próximas horas, mas a possibilidade de comandarem o time, o Emiliano e o Ramon Dias, contra o Vasco nessa quarta-feira está completamente descartada. Para completar sobre o Timão, outras novidades importantes. Corinthians fechou a compra do volante Charles, que pertence ao Midland da Dinamarca. Operação que envolve R$1,3 milhão pagos em três parcelas. Ele se junta a Hugo Souza, goleiro que vem do Flamengo por empréstimo, e também ao Alex Santana, volante que chega junto ao Atlético Paranense. Operação de R$2 milhões e meio de euros. Corinthians que também tem interesse no zagueiro André Ramalho, brasileiro de 32 anos de idade, livre no mercado, depois da passagem pelo PSV. Para completar, preciso contar que o River Plate está de olho em Rodrigo Garro, metacante corintiano que aos pouquinhos vem se soltando. Mas o Timão já disse, antes mesmo de receber a oferta oficial do River Plate, que não tem intenção de negociar seu jogador.